17 de junho de 2013, mascarados e aliados atacam o PM e invadem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 10 de setembro de 2013, projeto de lei que proíbe máscaras em protestos é aprovado pela LERJ. Marcelo Freixo do PSOL votou contra a proibição. Após a derrota, falou sobre o Black Bloc. Fala um pouquinho sobre o Black Bloc, o que você acha da sua opinião pessoal? Aí são eles. Eu acho que é um movimento. Vários movimentos têm vários métodos distintos. Eu não sou juiz para ficar avaliando os métodos em si. Eu tenho uma militância de muitos e muitos anos, muito antes do parlamento. São mais de 25 anos de militância. E os métodos que eu acho que são mais eficientes, tem outros métodos que eu acho que são menos. Mas eu não sou juiz para dizer que o movimento é o movimento correto. Eu acho que qualquer movimento que vise a construção de uma sociedade mais justa é válido. Os métodos representam outro debate. Valeu, gente. 15 de outubro de 2013, membro da executiva do PSOL publica artigo no site do partido pregando diálogo com a tática Black Bloc. Tática Black Bloc, condenar, conviver ou se aliar. Já no final do primeiro parágrafo, Edilson Silva cita o inegável charme político da tática. Lá no meio ele diz, não nos parece que o conceito da tática Black Bloc seja algo retrógrado ou mesmo indesejável em essência e propósitos originais. É algo progressivo, politicamente moderno, trazido pelas mãos da dialética na história. No final desse parágrafo, creio estar descartada a hipótese de não convivência com ele. No último parágrafo, ele escreve, não deve parecer utópico ou ingênuo demais querer ver os movimentos e partidos da esquerda coerentes como o PSOL dialogando com a tática Black Bloc, respeitando todas as táticas e o máximo possível as sensibilidades mais positivas da opinião pública e da consciência das massas, respeitando-a e sem capitular a ela como defendia Lenin ou disputando a hegemonia como teorizava Gramsci. 6 de fevereiro de 2014, o cinegrafista da banha de Santiago Andrade é atingido por um rojão em ato na central do Brasil, no Rio. A análise pericial das imagens confirma quem são os dois Black Blocs responsáveis pelo rojão. Estas imagens exclusivas da TV Brasil mostram Fábio Raposo entregando o rojão para Caio Silva de Souza. Depois que Caio se afasta para supostamente posicionar o morteiro, Fábio parece segurar um objeto que solta uma chama. Veja no detalhe. 10 de fevereiro de 2014, Rede Globo divulga editorial sobre a morte de Santiago Andrade. Mas a violência o feriu de morte aos 49 anos, no auge da experiência, cumprindo o dever profissional. 11 de fevereiro de 2014, Marcelo Freixo muda o discurso. Sou totalmente contra a violência, como método e como princípio. Reitero meu repúdio à violência por parte dos manifestantes e do Estado. 12 de fevereiro de 2014, eu, Felipe Moura Brasil, aponto e comento a mudança de discurso de Marcelo Freixo. Marcelo Freixo sobre Black Blocs antes da morte de Santiago. Vários movimentos têm vários métodos distintos. Eu não sou juiz para ficar avaliando os métodos. Marcelo Freixo sobre Black Blocs depois da morte de Santiago. Sou totalmente contra a violência, como método e como princípio. No PSOL é assim. O cadáver faz o juiz. O artigo de Edilson Silva no site do PSOL pregando diálogo com Black Blocs é então retirado do ar. 27 de setembro de 2016, acusados de matar cinegrafista com Rojão vão a júri popular. O Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que a dupla Fábio Raposo e Caio Silva de Souza deve ser julgada por homicídio qualificado com dólar eventual quando se assume o risco de matar. Eu nunca apoiei, vocês sabem disso, eu nunca apoiei qualquer ação violenta na política. Nunca. Dizer nunca apoiei é a saída política de Freixo para disfarçar sua conveniente omissão em repudiar e condenar a tática violenta dos Black Blocs antes da morte de Santiago Andrade. E critico a violência de quem tem como método à violência. Vários movimentos têm vários métodos distintos. Eu não sou juiz para ficar avaliando os métodos. Nunca aceitei a violência como forma de ação política. Nunca na minha vida. Mas eu não sou juiz para dizer que o movimento é o movimento correto ou não é. A família de Santiago hoje me apoia na candidatura da Prefeitura do Rio de Janeiro. A família de Santiago tem toda a liberdade de apoiar Marcelo Freixo. Mas este apoio em nada muda a verdadeira história dos fatos. Eu jamais neguei o talento de Freixo em persuadir os outros de sua sinceridade.